Oi, amoras da minha vida! Bora de provador Renner, lançamentos de verão. Antes de mais nada, eu vou montar meu look do dia pra vocês. Esse daqui em pá. Hoje eu coloquei, gente, assim, o foco todo na bolsa, na produção, que eu tava doida pra usar. Tava usando super, né, bolsa de palha de dia. Essa daqui é minha nova baby, a Celina. Compartilhei até lá no Instagram, né, o unboxing dela. Um sonho realizado da amora de vocês. Mas, gente, olha só, coloquei essa blusa, gola bobo, da Renner aqui. Ela é branquinha, ela é da Renner, tá? O look todo é da Renner, na verdade. A calça também, a sandália também. A sandália acho que não tem mais, que é do ano passado, mas o resto tem. Ó, a calça, gente, com aqueles coraçõezinhos branco. Olha que coisa mais linda. Esse jeans veste assim, perfeitamente bem. Ficou muito linda, é uma wide leg. Aí coloquei essa sandália que é mais neutrinha, sabe, nos pés, que tem um brilho e cinto e a bolsinha de palha pra dar um par. E acessórios dourados, você sabe que sempre, né, do look de sempre, que não pode faltar. Então é isso, ó, o look do dia é esse. Vim correndo aqui porque chegaram várias novidades. Eu vim fazer as minhas escolhas, vim compartilhar com vocês muita coisa linda, gente. Já tô por aqui surtando. Bora lá acompanhar esse provador de hoje. Socorro, amoras, eu vou começar com um biquíni, que na verdade não era nem pra gravar pra vocês, eu peguei pra mim. Porque eu tô desejando ele, queria experimentar pra pegar, pedir o meu, né? E aí, gente, eu vou ser obrigada a mostrar. Olha isso daqui, coisa mais perfeita da vida. Gente, olha isso. O top tem esse detalhe. Eu peguei o top P e o top M pra ver qual que ficaria melhor. Esse é o P. Eu nem experimentei o M porque o P ficou tão certinho, ó. Eu acho que não precisa ser maior que isso, não. Esse daqui é R$99,90, tá? Olha que graça que tá. Gente, esse detalhe aqui, a cara da riqueza, né? Olha que perfeição. Muito lindo. E aí, eis que tem a calcinha aqui com o binó. Tá em cima da minha calcinha aqui, mas dá pra vocês verem. Ela tem o mesmo detalhe do top, tá vendo? Só que a calcinha aqui só tinha G. Então, essa daqui ficou bem grandinha pra mim. Mas eu deixo o print aí. Eu vi que no site tem todos os tamanhos ainda, porque geralmente esgota rápido, né? Olha que lindo que ficou. E a saída, gente, que imperfeição. Eu tava doida numa saída, assim, preta. Porque é versátil, né? E é pra vida toda, combina com tudo, sabe? Olha essa aqui maravilhosa, gente. R$179,90, tamanho P também, tá? Até com a minha bolsa, eu coloquei meu óculos escuro também. Teja sanguessos aqui, ó. Pra vocês verem a produção que mara. E nos pés, gente, eu peguei essa sandalinha. É um lançamento. Não sei se ainda... Se já está no site, né? Se ainda não tiver, vai entrar. Ah, é lançamento aqui da Reina. Olha que fofa. Achei muito bonitinha. Aí eu vou gravar os provadores hoje com ela, que eu acho que combina com tudo. Inclusive, combina com a minha bolsa, ó. Pra vocês verem. Então, esse primeiro look, que na verdade era pra mim, eu peguei e já vou compartilhar aqui com vocês. Porque, sério, gente, isso aqui, ó, é pra lacrar no verão. Fala se não é. Bem mulher rica pura, né? E agora, amoras, olha esse macaquinho. Gente, que coisa mais linda. Eu vi pendurada, achei que era um vestido. Na hora que eu peguei, assim, no cabide, eu falei, gente, tem perninha, é macaquinho. Muito confortável, né? Ele é todo nulhinho. Olha que maravilhoso, gente. Bem... É... Vai nos verão mesmo, né? Tipo, mais sofisticado, minimalista. Isso, porque tá usando muito agora, gente. Esses tons, assim, mais clarinhos, né? Branco, verde. A gente já sabe que é uma mega tendência. E pro verão, ele tá R$199, tamanho PP, tá? Muito bonitinho, ó. O PP ficou certinho, tá? Eu até fiquei na dúvida se eu pegava o P, porque eu gosto de jostinho mais largo, né? Mas ele, por si só, já é mais larguinho, ó. Então, o PP vestiu super bem. Olha só que gracinha que ficou. Deixa eu chegar de perto pra vocês verem. Parece material reciclável, sabe? De tão bonito que é, gente. Olha só. Chegar de longe. Aí, tô mandando a rasteirinha e coloquei até a bolsa aqui, ó. Pra vocês verem um charme que dá pra poder usar agora no verão, gente. E vai super usar bolsas de palha nos looks do dia a dia também. Então, podem, né? Apostar e aproveitar aí. E até que, enfim, olha o que eu achei aqui, gente. Só que tá enorme. Achei só tamanho M. Vocês me pediram tanto pra experimentar esse vestido. Eu tenho o dele verde lima, que é do ano passado. Da coleção do ano passado. Eu amo, meu. Aí, uma hora comentou até assim. Amora, você precisa comprar o vermelho. Porque você usa tanto, ama tanto verde. E aí, a Renê lançou o vermelho. Não tava achando em loja nenhuma. Não, gente. Ficou gigante. Mas, eu achei, ó. Esse tamanho M, 259,90. Pra mim, tem que ser PP, tá? Porque o meu do ano passado é PP. Então, fica certinho. Ele tem um elástico aqui na cintura. Não sei nem se vai dar pra vocês terem noção. Porque tá bem grandinho, né? Mas ele é uma graça, gente. Uma graça mesmo. Aí, achei um outro aqui, semelhante, que tem meu tamanho. Vou experimentar pra vocês verem também. Ô, amoras, nem é meu tamanho também. Vocês acreditam? É tamanho P, hein? Se eu visto o PP, gente. Não tem jeito, ó. Tá vendo que ficou larguinho pra mim? Eu tenho essa parte de cima estreita. Então, tem que ser PP, tá? Mas ele tem as alcinhas reguláveis de comprimento. Ficou ótimo. É só, assim, a largura mesmo. Ficou bem largo, tá? Mas eu achei ele tão lindo, tão lindo, que eu quis mostrar pra vocês. Até pra final de ano agora, tem ele vermelho e tem ele no branco. Pra Natal, o Réveillon, né? Pra verão também, enfim. Ele é muito, muito bonito, gente. Todo no lésio é forrado. Vamos ver informações. Ele tá R$179,90. O outro vermelho que eu experimentei é a Collection. Esse daqui, acho que é Blue Steel, tá? Então, são, assim, parecidos, mas bem diferentes. Esse aqui, o vermelho, é até um pouquinho mais claro, né? Mas muito bonito. É tipo melancia. Olha as costas dele, gente. Eu amo o vestidinho de lésio, gente. É vestido de tule e de lésio. Se pudesse, eu não dava só assim. Inclusive, eu tenho um de lésio do ano passado, gente. Nossa, eu amo ele. É vermelho, tá? O meu, um coral, assim. Você sabe? Um de um ombro só. Quem é uma das antigas vai lembrar. E vocês surtaram quando eu comprei ele. Muita gente comprou também. E aí, tem essa opção aqui pra vocês também. Olha que graça que ficou. Bem vibes verão, né? Fofo. E agora, amoras, esse parece macaquinho, mas é confundo. Olha que graça, gente. Esse foi o primeiro que eu entrei na loja bate-pouro e fiquei, que maravilhoso. Olha, de chegar de perto, pra vocês verem que é tudo costurado. Tá tipo esses pontos, né? No branco, que dá um contraste lindo, lindo com o azul. Muito bonito, né? A cintura dele é tipo clochá. Peguei o short no P, R$159,90. Achei que ficou certinho. Tava até na dúvida do PP também. Mas olha só que lindo o cinto que ele acompanha, gente. E a blusa PP, tá? R$119,90. Olha que fofura. Ela tem os detalhes, assim, na manga, ó. Que eu achei que ficou bem lindo, né? Adoro, gente. Esse tom de azul também, eu acho que é uma cor, assim, que eu gosto muito, sabe? De usar. Eu tenho aquele vestido, vesti, que eu comprei esses dias, que mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. É azul, gente. Toda vez que eu uso ele, parece que me acende, assim. Eu amo essa cor de azul. Esse tom, assim, olha, muito maravilhoso. Azul, no geral, é lindo, né? Mas esse tom, olha que graça que ficou também com a rasteira. Colocaram em a bolsinha, um acusão, né, gente? Bem vibes verão. Vocês sempre me pedem lookinhos, assim, arrumadinhos, mas fresquinhos também. Tá aqui, ó. Uma opção maravilhosa. Falando em azul maravilhoso, olha esse, amoras. Que lindo. Esse é um vestido, tá? Todo, assim, gente, vibes praia também, bem alto verão, né, ó? Com conchinhas, coqueiros, essas ondas, assim, ó, que me lembram muito praia. Achei lindo, lindo também. Ah, adorei o comprimento dele, ó. Ele é mais compridinho. Você sabe que eu não gosto muito de roupa curta, né? Fica incomodando. Então, o comprimento dele é ótimo. Dá também pra colocar um cintinho e encurtar pra quem gosta, mas eu gostei muito, gente. O busto dele também, olha que bonito. Tem esse detalhe, assim, bem maravilhoso. Mangas bufantes, vocês sabem que eu sou apaixonada. Eu acredito que dá até pra usá-las assim, ó. Caidinha também, tá? Olha só. Ele tá, vamos ver informações, 159,90 tamanho PP. Precinho tá ótimo também, né? Tem o elástico aqui atrás. Ele é tipo um linho, ó. Todo linho, tá? Então, bem maravilhoso para o verão. Gostaram? Amor, é sincero. Dona Renan nunca tá de brincadeira, né? Eu surto bem por aqui. Mais um vestido lindo, lindo, gente. E eu não consigo. Eu quero, tipo, estilizar o look, sabe? Eu coloco o vestido. Eu falo, ah, vou pôr meu cintinho pra ver. Ah, vou pegar a bolsa. Vou pegar o óculos. Eu gosto do look completo, gente. Acho que fica mais par, né? Olha esse vestido. Que lindeza. Aí, o que que acontece? Ele é, gente... Deixa eu tirar o óculos aqui pra conversar com vocês. Ele é mais breezy, mais larguinho. Aí, eu peguei o cinto que eu vim hoje, né? Que tava na minha calça. E coloquei aqui. Olha que lindo que ficou com esse cinto. Eu amei. Amei muito. Olha os detalhes desse vestido. Deixa eu tirar de perto pra vocês verem. Tem esse detalhe de lese. E no tecido também, gente. Ele tá... Vamos ver. 199, tamanho PP. Achei muito lindo. Só que ele não é forrado, tá? Então, assim, marca um pouquinho. Porque eu tô de calcinha preta também, né? Eu colocaria com um shortinho por baixo e tal. Mas olha como que ficou fofo. Aí, deixa eu tirar meu cinto também. Aí, começa a desmontar. Tira o óculos, tira o cinto. Vai tirando, né? Pra vocês verem como que é a proposta dele mesmo, tá? Pronto. Tirei aqui, gente. Pra vocês verem, ó. Ele é bem breezy. Bem larguinho. Tá usando muito vestido assim. Não sei que tem gente que gosta, né? Mas eu, particularmente, gosto dele acenturado. Então, por isso que eu dei aquela estilizada pra vocês verem. Deixa a fotinha aí do lado também. Me conta. O que vocês acharam? Vai me contando aí embaixo os preferidos de vocês. Que vocês sabem que eu adoro saber a opinião de vocês. E vocês não têm noção do macacão que eu peguei, amor. Só que eu subestimei o tamanho. Eu peguei PP, gente. Deveria ser PP, tá? Tá apertado no bumbum. Então, já vou contar pra vocês antecipado. Mas, olha que... Que macacão é esse, Brasil? Todo listradinho. A gente vai usar muita listra nesse verão. Inclusive, em peças, assim, com uma calça jeans que eu estou hoje. Vestida, macacão. Não só. Em peças, tipo, viscose e tal, sabe? Muita listra. Esse daqui, como eu disse, tamanho PP. Ele tá R$299, gente. Só que eu pegaria o P, tá? Mas, olha isso, gente. Que maravilhoso. Eu achei tão chique. Mas, tão chique. Coloquei até com o meu salto aqui. E, ó, no bumbum que eu achei que tá repuxando, tá vendo? Deixa eu virar de bumbum. Pra vocês verem. Ele tá repuxando aqui um pouquinho, ó. No bumbum. A pessoa tem a bunda grande. E a cintura é fina, ó. Em cima ficou bem certinho. Mas, aqui, tá repuxando, tá? Então, precisaria ser o P pra poder ficar mais certinho nessa parte de baixo. Mas, é muito bonitinho. Tem as perninhas dobradas. E, aqui, o fecho de fora a fora. Eu deixaria aberto também, ó. E colocaria, assim, sabe? As pontinhas pra fora. Olha como que fica chique, gente. Eu amo macacão. Minhas amoras sabem, né? Eu sempre comento, gente. Macacão é aquela peça pra vida. É igual vestido. Coloca tá pronta. Olha esse vestidinho que eu achei, amoras. Também nessa pegada mais praiana, gente. Olha só. Conchas. Conchas e conchas. São conchas e conchas. É, porque é, tipo, diferente, né? Mas, muito bonitinho, ó. Ele é todo forrado, esse, tá? Vestiu super bem. Tamanho PP. Tá sem valor aqui, mas eu deixei pra vocês. Ele tem um decote, mas fica colado. Então, não fica, tipo, ó. Abaixa, não fica mostrando, sabe? Ficou bem grudadinho. Manguinhas bufantes. Olha as costas. Que lindo. Tem um lastex. E, aqui, tem um recorte, né, gente? Olha que bonito que ficou. Achei bem fofo. E, aí, ó. Deixa eu chegar de longe pra vocês. E, aí, o mais legal, eu achei o conjunto. A família toda. O conjunto também, que é da mesma estampa. Vou mostrar pra vocês também. Olha isso. Que graça. O que vocês preferem? Vestido ou conjunto? Tenho minhas dúvidas. Os dois são lindos. Os dois são lindos, lindos, gente. Olha que legal o conjunto. A alça dele é toda com as conchinhas. Ah, nem. Achei fofo demais. Olha. Com os detalhezinhos prata. Muito lindo. Tá? Vamos ver. R$ 139,90. Vem até conchinha reposição, ó. E a bermula... Ah, tamanho P, tá? E a bermula também é P, ó. R$ 159,90. Não tinha PP. Mas achei que não ficou tão grande, não. Ficou até certinho. Vocês gostaram? Ai, gente. Achei fofo demais. Olha esse short. Que graça. Olha isso. Vestiu super bem. O short é todo forradinho, tá? O top também. É. Tem um forrinho mais fino, mas é forrado também. Eu ia falar que não era, mas é. Ixi, gente. Que graça, viu? Eles são da Blue Steel. Isso mesmo. Todos os dois. Blue Steel. Olha que gracinha. Deixa a fotinha aí também. E agora mais um vestidinho que... Agora tomara que caia, gente. Vai usar tanto, tanto, tanto. Tomara que caia. E deixa eu contar uma coisa pra vocês falar, né? O que eu tô amando da Rene. Os tomara que caia. Esse da Rene. Todos estão vindo com esse... É tipo... Ai, gente. Esqueci o nome. Um silicone. Isso. Tipo um silicone aqui, assim, ó. Que não fica caindo. Então fica muito certinho, sabe? Gente, eu amei que eles pensaram nisso. Porque tem peça tomara que caia que realmente fica incomodando. Não que vai cair, né? Mas fica, tipo, incomodando. Tem que ficar subindo. Essa fica certinho no corpo. Esse é tamanho P. R$179,90. Eu até experimentei o PP dele, ó. Tá até aqui pra vocês verem. Só que eu gostei mais do P, tá? Assim, a diferença também é bem pouca. Os dois ficaram certinho. O PP não ficou tão apertado. Mas pelo comprimento. Esse daqui ficou um dedinho, assim, maiorzinho. E eu gosto. Ai, uma coisa que eu amei. Não. Primeiro deixa eu mostrar o bordado, gente. Coqueiros com conchas. Que vocês já sabem, né? Que tá usando demais. Olha aqui. Tem bolso. Vocês acreditam? Amei que tem bolso. E ele é todo forrado. O forro dele é muito gostosinho também, ó. Muito, muito gostosinho. Você enfia a mão no bolso aqui e dá pra você sentir o forro. Muito gostoso, tá? Olha que graça que ele ficou. Ele tem um lastex aqui atrás. Então, fica bem certinho, gente. Achei lindo. E não achei que ficou curto. O PP. O PP. O PP ficou um dedinho a menos, tá? E aí, ficou melhor aqui no quadril também. Assim, gente. Muito minimamente, tá? Porque eu não achei nem que deu tanta diferença. Mais um pouquinho pra mim já considera. Olha que fofo, gente. Achei lindinho esse, viu? Esse eu amei. Bem vibes verão, né? E por último, mas não menos importante. Esse amarelo maravilhoso, gente. Olha isso. Que lindo. Só que a saia não tinha menor. Hoje os tamanhos aqui tá difícil, viu? Mas essa daqui é P, tá? Eu pegaria o PP. Só pra vocês saberem. Mas deixa eu mostrar essa blusa. Eu vi que tem ela branca também. Aqui na loja só tinha GG. Mas eu vi que tem, né? As duas variantes. Gente, olha esse laço. Ó. Esse laço não. Essa flor, a aplicação. Que coisa mais linda. Vai usar muito, muito, muito a aplicação. Tanto de flor quanto de laço. Então, podem apostar, tá? Ela ficou uma gracinha, ó. Toda caneladinha. E aí, combina aí com a saia. Que é tipo um cinza isso. Um marrom, né? Um café com leite. Um tom mais clarinho assim, ó. Com amarelo e off-white, gente. Olha que linda. Ela tem um franzido aqui na cintura. Que se ela ficasse, ó. Tá larga, tá vendo? Mas se ficasse certinha, ia ficar tipo assim, ó. Bem chique, né? Achei bem mulher rica pura, gente. 199. Ela tem um fecho aqui atrás. E tem a fenda aqui também, ó. Na hora de andar. Eu tô amando esse modelo de saia. Inclusive, estou com duas aqui da Renner. Uma cinza e uma preta. Nesse mesmo modelinho, gente. Tô achando muito chique. E tá usando demais também. Deixa a foto aí pra vocês. E aí, amoras, gostaram? Me conta aí qual ou quais as peças favoritas de vocês. Deste provador de hoje. Bem já alto, verão, né? Toda coleção nova chegando nas lojas. Aproveitem aí o nosso cupom no aplicativo. Tamara no app. Dá desconto em todo o aplicativo. Então, aproveitem, tá? Se você é nova aqui no canal, não é inscrito. Se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E me segue lá no Instagram também. Arroba Tamara Geisa. Que eu tô por lá todos os dias. Então, é isso. Um big beijo. Fiquem com Deus.